Música Os visitantes do Parque da Oktoberfest em Maratá tem todas as indicações em dois idiomas. Quem explica é a Secretária Municipal de Desporto, Turismo, Indústria e Comércio, Caterine Colling. Na verdade a nossa ideia foi de fazer algumas placas de identificação, preservando também um pouquinho da nossa cultura alemã. Afinal, a Oktoberfest é uma festa alemã, né? Então como vocês podem ver, nós colocamos a frase em português e também em alemão, até para as pessoas conhecerem como que é essa escrita em alemão, né? Esse foi o objetivo. Para o Grupo Progresso de Comunicação, J.B. Cardoso. Música 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 Música